Dizem que pescador gosta de exagerar, se pesca peixe pequeno, fala que enorme, mal pode carregar. Dizem que pescador gosta de exagerar, se pega peixe pequeno, fala que enorme, mal pode carregar. Mas eu não gosto de contar mentira, e é verdade o que eu vou falar, essa história aconteceu comigo, eu não mento, pode acreditar. Pescando lá no rio, peiquei peixe que igual nunca vi, tinha dois metros de altura, e assim batendo o zóio, mais de um metro de largura. O peixe não cabia no barco, então eu resolvi montar nele a cavalo, e fui galopando até a margem de onde eu vim. Dizem que pescador gosta de exagerar, mas eu não, hein?